Olá, eu sou o Claudio Ciaicon e hoje eu vim falar um pouco sobre os cursos da Voito. Bom, eu vim falar sobre esses cursos que têm me ajudado muito no dia a dia, que são os cursos de Ella e Greenbelt, cursos que eu já realizei e estou executando no momento, e poder falar o quanto que eles têm beneficiado o meu dia de trabalho. Por eu atuar na área de qualidade e melhoria contínua, eu preciso estar a todo momento proporcionando melhorias e ajudando as áreas produtivas a eliminarem seus desperdícios e serem mais eficazes. E o curso proporciona, em seu sistema de ensino, essas funcionalidades, com ferramentas que são adequadas para qualquer processo, com exemplos, métodos práticos e dinâmicos. Além disso, a plataforma online onde você estuda é muito fácil de acessar e o conhecimento e o conteúdo que são aplicados são gigantescos. Então vale a pena você investir nos cursos da Voito, porque isso te torna um profissional mais qualificado, mais preparado e pronto para o mercado de trabalho.